Liverpool e Manchester United, diretamente de Anfield, e o comentarista de hoje, by appointment to Her Majesty the Queen, é Caio Ribeiro. Thanks a lot. Vamos falar do primeiro confronto europeu disputado entre eles aqui, Thiagão. Foi o jogo de ida das oitavas de final da Europa League de 2016, e deu Liverpool. 2 a 0, e um dos gols foi do Firmino. 3 a 0, e um dos gols foi do Firmino.